Para onde for, leva sempre comigo E juntos a brincadeira não tem fim E é super fácil brincar No menu inicial, clica na nota musical Selecione o que queres ouvir Escolhe o teu videoclip preferido Mexe o teu corpo, que grande alegria Já podes cantar e dançar com os teus amigos em qualquer lugar Banda Plus, agora muito mais Peace